Música Grandioso sol, sol central Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Oh, grandiosa lua no céu Oh, grandiosa lua no céu Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Ilumina Oh, grandiosa lua no céu Oh, grandiosa lua no céu Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Oh, grandiosa lua no céu Oh, grandiosa lua no céu Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Oh, grandiosa lua no céu 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 Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Ilumina Oh, grandiosa lua no céu 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 Ilumina 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 Amém. Amém.